No sofá, não somente uma, mas duas estrelas da teledramaturgia nesta quarta-feira. Eu estou falando dos atores Priscila Fantin e Bruno Lopes, que já estão aqui conosco. E vale lembrar também que a Priscila, gente, venceu a dança dos famosos de 2023, ao lado do professor Rolon Rô. Tudo bem, meus queridos? Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês. Prazer mesmo, obrigado. Obrigado, obrigado. Bem-vindos, viu? Obrigado, obrigado. Escuta, sabe que quando eu olho pra Priscila Fantin, meu querido Felipe Campos, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja chocolate com pimenta? Uma mulher má, absolutamente má. Fez coisas horrorosas pra várias pessoas. Não, estou brincando. Está completando 20 anos nesta sexta-feira. Que sucesso que foi aquela novela, né, Priscila? Você conseguiu a mesma, né? Nossa, então você está fazendo 20 anos agora. Que novela gostosa aquela, né? Que novela gostosa. Eu gostava muito daquela novela. Era muito gostosa. A trama muito gostosa, muito leve, né? A Olga era malvada, mas era leve ao mesmo tempo, né? Era meio ingênua, assim, as maldades. Agora, você começou com Esperança, não foi? Eu lembro, Esperança foi uma das primeiras. Foi uma das primeiras. Eu comecei em Malhação, em 99. Aí eu fiz Filhas da Mãe, que foi uma das sete. Aí fui pra Esperança. Sensacional. Em 2001, alguma coisa assim. E como é que vocês estão vendo a teledramaturgia hoje no país? Porque muita coisa mudou, né, daquela época pra cá. Eu acho que mudou. Eu acho que abriu muito mais o leque. Eu acho que os artistas estão mais seguros e não dependendo de um único veículo, assim, sabe? Então, você tem streaming, você pode produzir. É uma coisa que eu faço desde 2008. Eu vejo hoje a galera fazendo muito mais. Uma independência de querer realmente fazer o seu conteúdo. Seja um podcast, seja no YouTube. Ou, de repente, navegar por outros lugares. Eu acho que o artista em si está mais seguro. E eu acho que quanto mais opção você tem, mais a galera tem que se dedicar pra fazer alguma coisa de qualidade. Pra poder chamar a atenção do público. E ter o público pra si. Quanto mais opção, melhor, eu acho. Eu acho que eu pego a carona nessa sua pergunta e também faço uma pergunta pra Priscila. Porque a Priscila, ela surge, faz aquele sucesso arrebatador na televisão, enfim, não ainda nessa época dos streamings, enfim. E, de repente, desaparece. Ah, eu. Tanque de ácido, assim. A gente fala, gente, pra onde foi a Priscila Fantini? É óbvio, um talento absurdo. Mas isso foi o que aconteceu, literalmente, na sua carreira, Priscila? O que rolou? Então, eu comecei a fazer televisão aos 16 anos, né? E não era algo que eu tinha planejado, que eu tinha almejado pra minha vida. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Pra você que sintonizou agora na programação da Jovem Infância, são 11 horas e 14 minutos. A gente tá recebendo aqui os dois atores, a Priscila Fantini e o Bruno Lopes, falando um pouquinho sobre teledramaturgia. Por favor, querida. Bom dia pra você que tá na rádio. Acabaram de chegar. Acabaram de chegar. Bom dia. E aí, não era algo que eu almejava, não pensava, não me preparei internamente pra essa possibilidade, sabe? Eu ia fazer uma carreira acadêmica, em nutrição, em publicidade, veterinária, eram coisas que povoavam. É mesmo? Então, quer dizer, artes cênicas não era uma questão que realmente você... Era mais um hobby. Então, o hobby era tirar fotos publicitárias, assim. A minha irmã era modelo, ela é sete anos mais velha que eu, então ela fazia já alguns trabalhos publicitários. E aí, eu tinha cinco anos, fui buscar ela junto com a minha mãe num trabalho e acabei fotografando, porque faltou uma criança e achei aquilo legal. Minha mãe trabalhava numa agência de publicidade também, como atendimento. E eu vivia muito aquele métier da publicidade, assim. E fazia algumas fotos. Sim. Porque eu queria ter independência financeira desde cedo. Então, eu fazia as fotos pra começar a colocar dinheiro na minha poupança. E teve uma produtora de casting que tava vasculhando o Brasil pra novos rostos, pra colocar no casting da Globo, como arquivo mesmo, pra ter ali um cardápio, alguma coisa assim. Acharam uma foto minha numa agência, pediram pra fazer um teste. Um ano depois, veio a reformulação da malhação que saiu de academia pra escola. E me chamaram pra fazer a Tati. E aí, eu achei tudo muito louco. Achei que, como não era algo que eu pensava ou almejava, eu falei, não é possível que o universo tá me trazendo um negócio que tanta gente quer. Vocês dois estudaram também, pra fazer o que vocês fazem, né? Como é que vocês enxergam uma GQ atuando, por exemplo? É. Porque hoje em dia você tem... Mas Juliette, não fala... Não, fala sério. Porque hoje em dia... Vocês precisam falar. Solta a boca no trombone, meu. Não, porque é o seguinte... Onde é que eu quero chegar com essa minha pergunta? A Jade Picon. Não, conta pra gente. Não, tem uma galera que, assim, hoje em dia entra em novela, não pelo trabalho e pelo talento que tem, mas pelo número de seguidores que tem nas redes sociais. E isso deve ser frustrante pra vocês, que, meu, estão estudando, estudaram pra isso, né? Se formaram pra isso, quiseram fazer isso, aprofundaram no tema. Não é uma coisa fácil que qualquer um consegue fazer só porque tem milhões de seguidores? Não é uma coisa fácil, mas eu vou deixar o Bruno responder porque... Ele ficou triste com isso. Não, sabe por quê? Você passou a bucha pra ele. Pelo amor de Deus, eu achei ótimo era pegar o bico. Eu vi até o bigode direito levantar o bico. Exato. Eu posso comentar sobre isso, mas eu não posso sentar nessa cadeira de quem estudou pra fazer isso, né? Porque, como eu tava contando, aconteceu e eu acho que essas possibilidades existem, né? De repente, uma pessoa que não tenha feito um currículo acadêmico em teledramaturgia ou dramaturgia, artes cênicas, acabar, por fim, num lugar e se dar bem com aquilo porque tem um talento, porque tem um dom natural, alguma coisa do tipo. Mas, assim, a minha época não era uma época de rede social, né? Eu não surgia numa rede social. Então, isso que você falou na segunda parte de que, hoje em dia, às vezes, o talento não vem acima, ou o estudo não vem acima de número de seguidores, é algo preocupante. E é real. E é real, porque a gente já ouviu isso de produtores de elenco lá no começo da era Instagram. Tipo, ah, não, a gente precisa botar uma pessoa que tenha mais número de seguidores. Eu nem Instagram tinha, por exemplo, sabe, na época. Então, é louca essa análise, né? Essa forma como eles pegam as pessoas pra fazer. Ah, quero agregar no meu produto uma pessoa que tenha um apelo midiático. Mas eu acho que isso sempre existiu, assim, de uma outra forma ou não. Aquelas pessoas que eram, de repente, mais interessantes, mais bonitas, ou que, de repente, poderiam receber mais cartas. Ou seja, ia cativar mais um grupo de pessoas pra poder ficar ali por conta de uma beleza. Trazer mais publicidade pra casa, né? Pra emissora. Não tinha outras pessoas que chegavam a ter um destaque ou uma oportunidade que aqueles que estudavam realmente não tinham. Eu acho que já vem. A diferença talvez seja porque, hoje, as pessoas são mais familiarizadas com câmeras. Então, as pessoas são mais naturais perante câmeras. Então, fica mais fácil, de repente, de você conduzir de alguma forma a pessoa pra poder fazer um personagem. Talvez ela não vá fazer com uma carga dramática maior. Você não vai ter essa responsabilidade. Mas ali, pra entregar um natural, consegue. E aí, sim, com o tempo. Talvez seja aquela coisa do público ter que acompanhar a pessoa se desenvolvendo, se tornando um ator ou uma atriz, do que, de repente, chegar lá, uma coisa pronta. Mas eu acho que já vem isso. Já acontece há muito tempo. Não é de agora. Perfeito. Tem pergunta, Elayne? Eu queria saber um pouquinho da dança, né? A dança. Ai, que delícia. Ah, foi muito legal, né? E, assim, eu acho que a gente bate um pouco na mesma idade e pra gente, não que a gente esteja numa faixa mais velha, mas é mais difícil... Juna, você fez 40 anos, Elayne? Já fez mais. É mais difícil pra gente essa dinâmica de guardar a coreografia, guardar vários estilos. Deve ter sido uma loucura pra você. Porque o nosso corpo, né, a gente biologicamente começa a responder de outra forma pros estímulos e pra produção de coisas internas, né? O nosso corpo fica um pouco mais lento. Sim. Eu tava falando agora aqui nos bastidores que os 40 anos de hoje, eu não me sinto com aqueles 40 que eu enxergava quando eu era criança. Eu acho que os 40 já estão muito diferentes, né? Então, assim, eu não sinto esse peso. Eu me sinto leve, jovem. Tá tudo certo em relação à idade em si. Mas o nosso corpo, biologicamente falando, ele tem outras dificuldades, né? Então, o corpo sofreu bastante, bastante. Essa questão da memorização, eu ainda bem que ela é muito bem trabalhada, porque isso era ok, mas fazer o meu corpo ler uma partitura de um ritmo diferente a cada semana era muito complicado, porque a dança não faz parte da minha vida. Então, assim, os ritmos, a forma como a mão se posiciona, a perna, se a ponta do pé se é flat, enfim. A forma como o corpo se movimenta em cada ritmo é muito diferente. E você pegar isso, mudar absolutamente pra outro, era louco. E num tempo muito pequeno, né? Muito pequeno. É. E com toda essa questão que você disse, me colocaram, né? Talvez não era uma coisa que eu queria mesmo. Depois você se tornou atriz ou realmente você quer ser atriz ainda? É uma história sua? É a tua profissão e você vai seguir isso? É a minha profissão. Eu, quando eu fiz Esperança, eu senti, de fato, o que era esse universo da atuação e como representar emoções, sensações que eu não tinha vivenciado. A Maria era uma menina da mesma idade que eu, mas era de 1932, uma partidiana numa Itália fascista, com um pai fascista, que engravidou jovem e aí ela tava fugindo do pai que ela apanhava e grávida e sentiu as dores do parto, as contras... Tipo, coisas que eu não tinha vivência, né? Então, como vivenciar tudo isso de uma forma real, sendo que você não tem isso no seu histórico sensorial, né? Então, ali eu entendi, de fato, o que é essa profissão e a beleza dessa profissão. E eu acho que teve uma outra coisa, né? Ela teve a oportunidade... Eu sou do Rio. Do Rio. Mas ela teve a oportunidade, nessa novela que ela tá falando, de contracenar com pessoas deslumbrantes, ou seja... Foi, foi a minha grande escola, né? Nenhum de... Eu ou qualquer outra pessoa que tenha estudado comigo, por exemplo, teve a oportunidade de ter essa bagagem, como fazer cena com Fernanda Montenegro, Antônio Fagundes, Raul Cortez, sabe? Que é uma galera que tava ali com ela pra poder ajudar, pra poder ensinar, pra poder trocar e a gente na... Faz tudo a diferença. Faz muito, mas assim, muita diferença. Eu acho que fazendo esse paralelo da outra pergunta com a galera que chegou hoje, acho que de repente, essa troca com essa galera que tava ali, enxergava realmente o talento que existia sempre ali e queria realmente, sabe, só lapidar uma pedra preciosa, faz uma diferença da nada. A minha escola foi na prática e com esses professores, assim, né? Eu sempre fui muito observadora e afim de aprender. Muito estudiosa. Eu sou muito CDF com tudo que eu me envolvendo. Agora, a peça. Tem projeto novo, né? Tem. A peça, né? Então, projeto novo eu posso dizer que vai ser a reformulação do nosso podcast, mas vamos falar da peça. Precisamos falar de amor, hein? Sem dizer eu te amo. Uau! Esse é o título. E é um título que por si só já traz uma reflexão, né? Como é que a gente fala de amor sem, de fato, verbalizar eu te amo. É, a peça, eu falei que não seria o projeto novo porque a gente tá em cartaz desde 2018 e aí a gente já percorreu muitos lugares aqui no Brasil e voltou, a gente deu uma pausa por causa do, primeiro por causa da pandemia que fez tudo fechar e agora por causa do dança também a gente deu uma pausa e a gente tá retomando aos poucos porque a gente tá com uma obra em casa que tá tomando nossa saúde, assim, as minhas unhas, tudo. O cara fica apogando o móvel de um lado pro outro, tira a porta aqui, bota na caçamba de entulho, não é fácil, não. Escuta, onde que tá a peça? A gente viaja com a peça, a gente não fica sempre num lugar porque a ideia do projeto era sempre unir a arte com a ação social, então a gente gosta de viajar e ir principalmente em lugares que às vezes nem teatro tem, então a gente consegue montar alguma estrutura pra poder levar um pouco de cultura pras pessoas que não têm esse acesso do circuito comercial de uma peça. Então a gente tá amanhã, dia 7 de setembro, em Uberlândia, no Teatro Municipal às 19 horas e aí a gente sempre fala, sempre dá a próxima apresentação, a gente não gosta de falar da agenda pra não confundir a galera. Entendi. Amanhã Uberlândia. Amanhã Uberlândia. Pra você de Minas Gerais aí que tá nos assistindo, como é que faz pra entrar no Instagram de vocês, qualquer, lá tem todas as informações, né? Arroba Bruno Lopes, arroba Priscila Fantin, tem todas as informações, tem os stories, tem tudo mais, Uberlândia, no Teatro Municipal às 19 horas, é fácil. Queridos, muito obrigado. Única apresentação. Única apresentação. Muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite aqui. Então amanhã tá dado o recado pra você, mineiro que tá nos acompanhando, eles estarão em Uberlândia nessa peça sensacional que a gente vai entender como é que se ama sem dizer eu te amo, né, maninho? Agora a gente sabe aqui como é que se odeia sem dizer também. Cara. Sabe, Alê? Eles me adoram, no fundo eles me amam. Obrigado, queridos. Valeu, um beijo pra você. Obrigada.